A Bela derruba o ninho do pardal, só que ela não come na hora, ela gosta de comer o filhotinho cansado. Aí ela derruba de manhã e de madrugada, deixa o dia inteiro de madrugada que ela come o filhote e tal. É um apreço aí dela aí, de gosto, né? A natureza, ela é sinistra.